Então vamos lá, vamos fazer agora uma pequena animação em vídeo aqui com o logotipo Eu vou aplicar esse efeito que eu mostrei aqui dos scatters nele E aí nós vamos fazer também uma configuração na linha do tempo Vou fazer o seguinte, vou pedir um novo projeto para poder trabalhar isso aqui então Não vou salvar esse anterior Dentro desse novo projeto eu vou criar uma composição com as configurações padrões Para um projeto em 720p Vou deixar dessa forma mesmo, depois nós vamos utilizar essa composição para poder mesclar com outros vídeos Fazer cortes em vídeos, colocar como marca d'água etc Então vou explicando o passo a passo aqui da utilização Para concluir o que falta mostrar aqui dentro desse primeiro curso introdutório Vamos lá, aqui então vou criar uma nova sequência Uma nova composição na verdade, aqui nós não chamamos de sequência Vou deixar como composição 1 mesmo Vou colocar aqui o padrão que vai ser 720p Então vou utilizar aqui de 25 frames Pode ser de 25 frames por segundo mesmo Então vou deixar essas configurações mesmo O fundo aqui eu vou deixar preto E o tempo pode ser de 15 segundos Eu acho que eu não vou chegar nem a utilizar esses 15 segundos por completo não Mas vou deixar dessa forma mesmo Então 15 segundos, ele vai estruturar isso para mim aqui Aqui ele está mostrando o fundo transparente Você pode aqui alterar e deixar da forma que você quiser Vou deixar com transparência mesmo Tendo feito isso, eu vou importar aqui um arquivo do Photoshop Eu tenho essa logomarca em camadas feitas no Photoshop Toda vez que você tiver um projeto feito aí no Photoshop em camadas Ou no Illustrator ou em outro software que exporte aí em camadas Quando você tentar abrir ele vai te perguntar o seguinte Se você quer trazer todas essas camadas mescladas Ou se você quer escolher as camadas na qual você vai trabalhar Eu vou fazer o seguinte aqui Eu vou escolher camada e aqui eu tenho as opções de trazer uma a uma Ou de trazer todas Mesclar estilos de camada na gravação ou ignorar estilos de camada Isso aqui é muito importante O que seria isso? Se eu mesclo esses estilos de camada Significa que ele traz para mim aquele recurso Isso eu já até cheguei a mostrar no texto Então eu já falei nesse curso aqui Que é para manter os estilos de camadas caso eles existem Então eu vou deixar isso aqui e vou fazer o seguinte Vou deixar aqui o tamanho do documento, o tamanho da camada Vou deixar o tamanho do documento mesmo Aqui eu poderia importar as minhas... Trazer as minhas camadas separadas Ou aqui o tipo de importação eu poderia fazer também por composição Mantendo o tamanho da camada ali Todas essas informações Como eu não quero trazer uma camada específica Eu vou até trocar nesse caso Então eu vou utilizar aqui composição E vou deixar aqui os estilos de camadas editáveis Esse eu vou dar ok Ele vai trazer para mim como se fosse uma nova composição Percebam aqui Logo, o nome da composição E aqui as imagens de cada uma das camadas separadas Se eu arrasto para a minha composição aqui de baixo Essa composição nova que foi criada Ele vai me mostrar que então o objeto está muito grande Eu vou fazer o seguinte Eu vou entrar aqui no transformar dele Já vou diminuir um pouquinho a escala Pronto De forma que fique visível E como que eu visualizo esses objetos independentes? Para eu visualizar esses objetos de forma independente Eu posso dar um duplo clique sobre ela aqui E aí ele entra dentro da composição Entrando dentro da composição O que eu consigo visualizar é isso aqui Cada camada de forma independente Desde o fundo até as demais camadas O fundo aqui eu não preciso dele Ele trouxe porque ele traz a camada de fundo do Photoshop E as demais camadas se você quiser Você pode também estar renomeando aqui E trabalhando com elas Vamos fazer o seguinte Colocando pré-composição também Tudo isso Essa camada 2 Deixa eu verificar qual objeto que é Esse objeto aqui de cima Então eu vou renomear ele para facilitar Vou colocar aqui Topo logo Essa camada 5 Me parece ser algum texto que está para baixo ali Aqui Vou renomear ele Com o nome do texto Beleza Essa camada 3 É a parte da direita Essa camada 4 É a parte da esquerda Confirmar aqui Perfeito Essa camada 5 É o que? Beleza E essa camada 6 É o texto que custa Pronto Somente aqui trabalhando Com essas camadas Vamos fazer o seguinte Vou colocar os 3 textos próximos Então esse outro texto Que eu ensino a distância Eu vou arrastar ele aqui para cima Beleza E a parte da logo Fica aqui embaixo Então o que eu quero fazer aqui É fazer uma pequena animação Com esses objetos De forma que ele faça Uma entrada rápida Uma coisa bem simples aqui E depois nós possamos aplicar Em toda a composição No final ali O efeito Daquele que nós utilizamos Que é semelhante A esse efeito De dissolver E aí Obrigado.